Headache. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Let's see the sentence. I have a headache. Estou com dor de cabeça. I, eu. The verb to have, ter. A, can be um or uma. Headache. Dor de cabeça. A headache. After a, we have a noun. Ok? Substantivo. Estou, eu estou com dor de cabeça.